O concurso PCR de Rodrigo Marcelo aqui, já chega daqui a um like, inscreva-se no canal, pessoal, eu tinha falado que aí nos meus vídeos que o PCR vai chamar geral, e de fato já está se concretizando aquilo que foi dito, beleza? É o profeta aqui, pessoal, então já chega daqui a um like, inscreva-se no canal, ó, autorizado a chamada de mais de 2.600 para o TAF, olha o top. O governo do Rio de Janeiro autoriza a convocação de mais de 2.600 candidatos para o concurso Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, claro, teste de aptidão física, beleza? Então, se é uma matéria referente a isso, auxiliar de necropsia, 50 candidatos, técnico de necropsia, 50, investigador, 1.500, inspetor, 1.000 candidatos, olha só o top. Não houve impressão do número de chamadas para perito legista e perito criminal. Então, aí, ó, palavras do governador, hoje iremos aumentar o número de pessoas no TAF, foi uma decisão que nós tomamos para poder atender aqueles que estão aptos, para na hora que a gente tiver condição de chamar, prontamente, eles já poderam ingressar nos quadros da Polícia Civil, chamando geral, pessoal. Então, quem fez, passou, se deu bem, beleza? Rodrigo, eu não fiz esse concurso, tô arrependido, arrependido, página virada. O lance agora é você continuar estudando, tem vários concursos topos aí saindo, interessantes aí para você se inscrevendo, beleza? Que não é só o PSAT que vai chamar geral, não, os demais aí vão chamar geral, mas tem que se preparar, tem que estudar, entendeu? A convocação será possível devido à sanção da lei da quebra, da cláusula de barreira nos concursos do Rio de Janeiro, falamos sobre isso aqui. No caso da PCRJ, os aprovados para o objetivo aqui estiverem fora do quantitativo, para o TAF, podem ser convocados em caso de abertura de novas vagas. Isso durante o prazo de validade do concurso, que por sinal, acredito que esse concurso aí vai render, beleza? Eles vão aproveitar o máximo aí de chamadas. E é isso, é hora de você treinar, se preparar também, beleza? E é isso aí, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, melhores materiais, link na descrição dos vídeos comentários, só pegar o seu e até a próxima, fui!